Amor? Amor? Amor, eu trouxe comida pra você. Amor, você tá aí? Será que eu vim na obra certa? Meu bem! Meu amor, você tá por aí? Que estranho. Eu jurava que era aqui. Será que eu enganei ele? Amor? Não tá aqui. Meu bem! Onde será que esse homem se meteu? Não tem ninguém aqui. Estariam uns estranhos. Onde será que tá acontecendo? Eu não acredito nisso. Meu Deus, eu não acredito nisso. Meu Deus, minha esposa! Como é que ele tem coragem de fazer isso com... Mas isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Ele não vai me trair. Vai ficar impune. Não vai. Você? Vamos ver se você chegar agora. Vamos, 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 vamos. Agora ele me paga. Agora ele me paga. Ela tá aqui no corredor. Ela tá aqui no corredor. Meu Deus, não tem pra onde ir. O que a gente vai fazer agora? Vai pelos funsos. Vai pelos funsos. Vai pegar. Eu tô lascado. Não, não. Vai por aqui. Vai por aqui. Meu Deus, e agora? Cadê meu uniforme? Ela vai saber que não tava trabalhando. Meu Deus. Onde será que tá aquele pervertido? Ele tava me traindo mesmo. Eu não acredito. Amor, o que você tá fazendo aqui? O que eu tava fazendo aqui? O que eu tava fazendo aqui? Eu quero saber o que você tava fazendo aqui. Amor, isso daí é... O meu amigo que trabalha aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso daí não é meu, não. Seu amigo. Eu vi tudo. Eu vi que era você aqui. Amor, para com isso. Antes que alguém se machuca, dá pra isso aqui. Para, calma. Calma? Calma. Alfredo, como é que você tem coragem de fazer isso comigo? Amor, calma, calma. Vem cá. Deixa eu te falar. Vem cá. Tenha calma. Você tem que ter paciência. Não é hora de você estar pensando. Por que será que eu não consigo acreditar em você? Não, mas não aconteceu nada. Que maluco foi esse? Você! Eu não acredito. Daniela, é... Você era minha amiga. Como que você teve coragem de fazer isso comigo? Não, amiga. Você tá entendendo errado. Não é isso. Não é isso. Ah, então eu não sei. Eu não tô entendendo. Seu canalha! Você tá pegando a minha melhor amiga! Amiga, calma. Calma. Você tá entendendo errado. Eu só vim olhar a obra. Calma. Você acha que eu sou idiota, né? Olhar a obra? Eu sei bem que tipo de obra que você veio olhar. Amor, para com isso. Calma. Para, para. Calma. Você tá me pedindo pra ficar calma. Eu não posso nunca mais. Olha na minha cara. Você tá ouvindo? E você também. Sua descarada. Amiga, me desculpa. Não foi assim, amiga. Não foi assim que aconteceu. Dissimulada. Não foi assim que aconteceu, não, né? Some daqui, Júlia. Eu nunca mais quero te ver na minha frente. E você também. Nunca mais eu quero te ver. Some na minha frente. Some daqui. Some agora, sai. Não, não foi assim. Não foi assim. Não foi assim. Obrigado.